Sei muito bem dessa mina, obessa não já conhece Sei muito bem dessa mina, com essa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu senti-me a cor, eu senti-me a cor Eu sinto em mim Eu sinto em mim Eu sinto em mim Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela pode, ela pode Ela pode, ela, ela